Gente, alguém já usou isso? Eu tô usando certo? Isso aqui é pra isso mesmo? Onde espalhar com a mão aqui é porque aqui tá tudo suado Vocês se importam se ligar o ventilador? Nem segurando a mão de Deus o negócio funciona Oi meus amores! Tudo bom gente linda? Desculpa tá vindo assim, dando susto em vocês Mas é que o vídeo de hoje é um vídeo de se arrume Eu vou sair daqui a pouquinho porque hoje é aniversário do meu sogro E aí nós vamos numa pizzaria ou alguma coisa que tiver aberto pra comer Porque hoje é domingo de carnaval E aí eu resolvi fazer um se arrume comigo aqui Bem, tentar fazer um se arrume comigo porque a Elisa já tá dormindo há muito tempo Eu não sei se ela vai acordar nesse meio tempo que eu estou gravando o vídeo Então chega de enrolação e bora logo pra esse vídeo Antes que a Elisa acorde e acabe com o vídeo Vocês entenderam, não entenderam? Então bora lá! Eu vou começar passando base Vou usar aquela que eu usei no último se arrume comigo Que se você não viu, vou deixar aqui linkadinha aqui em cima Que é da Revlon, essa 24 horas Só não sei se ela vai segurar porque tá muito calumar Muito calumei Tô sem ventilador ligado pra poder gravar o vídeo Então daqui a pouco vou tá toda pingando Então vamos ser rápida Essa é uma maquiagem, aquela maquiagem assim Opa, acordei linda Porque eu não vou fazer muita coisa não Só vou fazer uma coisa mais natureba, sabe? Só pra dar uma melhorada no negócio aqui Porque sair assim assustando os outros na rua não dá Tudo bem que é carnaval Onde eu espalhar com a mão aqui é porque aqui tá tudo suado Não sei se vocês tão vendo aqui, ó Tudo suado Ai, gente Caraca, véi Olha o tamanho da espinha que tá dando na minha orelha Pronto Passado isso eu vou usar corretivo da Maybelline A minha cor é a 10 Só que a 10 tá muito ruim pra mim Tá escura Deveria ser mais clara Mas eu vou usar isso aqui mesmo, gente É porque é o que a gente tem E a gente aproveita tudo Ai, avisa que é carnaval Não é final de ano Meu Deus Pra que fogos? Eu vou passar aqui Passei demais Aí a gente pega um pouquinho do que tava do outro lado E passa pra cá Puff Aí nós vamos começar aqui, ó E eu vou apertar aqui com o dedo assim Agora eu vou passar o pó da Ruby Rose Vou concentrar bastante na zona T Porque é a parte que mais você soa Fica oleoso e tudo mais Caraca, eu tô toda suada O pincel tá ficando até molhado Gente, sério Tá nojento esse pincel Ele tá tipo molhado real Que nojento E eu ainda continuo passando no rosto Agora eu vou consertar minha sobrancelha Eu vou pegar esse... Esse negócio aqui Eu esqueci o nome disso Qual o nome? Ah, esse negócio aqui de pintar sobrancelha Eu esqueci, gente Tá, mas sobrancelha não tá lá Essas coisas Mas não é A gente tem que fazer o quê? Tentar fazer milagre, né, minha filha? Aqui pra poder não sair igual a bruxa, né? É carnaval, não é Halloween Vocês sempre falam que eu não faço as coisas inovadoras, né? Maquiagem é sempre a mesma Mas, gente Ai, fobos, não Eu pego essa paletinha aqui da Contém 1 grama E eu vou tentar fazer alguma coisa com ela Eu não queria... Eu queria fazer algo diferente pra vocês, como eu sei Mas, dessa vez, na hora da pressa A gente tem que fazer algo que, tipo, eu acordei linda Então eu pego O primeiro eu vou pegar esse bronzerzinho aqui Dele E vou usar no côncavo Esse mesmo bronzer eu vou usar no côncavo Vou usar na bochecha Vou usar no nariz Vou usar em tudo Muita gente me perguntou Se eu... Não fazia contorno no nariz Gente, raridade eu faço contorno quando eu lembro Porque eu não tenho aquele problema do nariz, sabe? Eu não acho meu nariz narigão Na verdade, eu achava quando eu tava grávida Que tava terrível, né? Dá pra uma batata gigante pra minha cara Mas assim... No normal eu gosto do meu nariz Pode ser que você não goste Achei ele feio, mas eu gosto Amo o meu narizinho É de batatinha? É de batatinha Mas Deus fez assim e eu amo Mas também sou super a favor Se você não gosta do teu e quiser fazer uma cirurgia Faça, mulher O importante é a gente se sentir bem com a gente mesmo E eu me sinto muito bem com o meu nariz Cara, eu tô arrepiando de calor Cês tem noção disso? Eu tô arrepiando de calor Que horror Que isso, senhor? Vou pegar essa palheta aqui da Ruby Rose E esse pincelzinho de peixe Que eu comprei que achei a coisa mais linda desse mundo Eu vi todo mundo usando E eu quis também Aí comprei nessa lojinha de R$99,00 mesmo baratinha Se eu não me engano ele foi R$7,00 Aí vou pegar esse tomzinho de marrom E as meninas usam pra fazer contorno no rosto Eu nunca usei Vou tentar aqui, né? Pra ver se dá certo Eu não sei se isso vai dar certo não Porque eu já comecei fazendo cagada, né? Botei mais produto aqui do que eu deveria Eu acho que isso não tá dando certo não Eu acho que eu vou limpar aqui na mão Tirar o produto E vamos tentar dar uma esfumada nisso O bom é que se não der certo Não tem problema É carnaval mesmo Tá tudo valendo Vem cá, gente Alguém já usou isso? Eu tô usando certo? Isso aqui é pra isso mesmo? Ah, gente Eu não gostei disso não Vou pegar um outro pincel aqui Pra ver se resolve Ficou marcado demais Ai, eu me recuso a tirar tudo Deve ser porque tá calor Aí o suor fez grudar o negócio E não tá querendo E não tá querendo Então tá Vou pegar esse daqui da Make B Que ele é um rosinha E vou passar na bochancha Só pra dar um... Ai, tô com saúde Só que como eu tô achando muito forte Eu vou passar um pouquinho aqui, ó Do pó Por cima Gente, eu tô achando que tá dando errado Por causa do suor, cara O pincel de pó tá ficando todo molhado Do suor Que nojeira Se eu ligo o ar-condicionado Vai barulho Se eu ligo o ventilador Vai barulho Eu tô achando que eu vou fazer barulho mesmo, gente Porque não tá dando não Vocês se importam se eu ligar o ventilador? Se não, né? Vamos lá Já vai ser o marrom claro Aqui no côncavo Tudo Eu tô com uma roupa rosinha Não vou fazer maquiagem rosa Porque da última vez foi rosa Amor Posso te perturbar de novo? Pega pra mim aquela paleta Que tá lá dentro da última gaveta Uma paleta escrita não sei o que ser Thank you Caraca Que cagada que eu fiz Ela tava quebrada Olha só Que eu põe em cima de mim Enfim, eu vou fazer uma maquiagem Meio mais puxada pro douradinho Sei lá Hum Vou pegar Esse com esse com esse, ó Vou pegar esse tom aqui Pra fazer mais a entrada, ó Vai ser uma maquiagem da terra A cor da terra Vou pegar esse outro tom de marrom aqui Vocês não sabem o que aconteceu? A paleta não tá quebrada? Aí misturou Pois é, não foi o marrom que eu peguei Que veio pra cá Parar aqui Foi sei lá que cor Eu tô até com medo de pegar as cores Porque tá tudo misturado Gente, eu vou pegar esse dourado aqui Já tô mudando de opinião Vou pegar esse douradinho aqui Pra tentar dar uma douradinha Ai, como é que eu uso a palavra? Olha o negócio do brilho aqui, ó E passei por cima Daquela cor que a gente tinha passado Vai meter negócio cintilante Depois eu não quero reclamar, né? Agora eu vou pegar assim Um tomzinho de preto ou marrom Não, não vou pegar nem preto nem marrom Vou pegar esse vinho aqui, ó Só pra fazer aqui o fundinho dele Acho que não tá dando uma diferença nisso, não Tem, ó Vocês tão vendo aí? Não fez muita diferença, não Mas tá, é o que tem pra hoje E vou pegar agora o... Não, não é esse, não Esse aqui Que é o Make Me Que olha só Ele é brilhosinho É o iluminador E vou usar esse iluminador aqui, ó Gente, a sobrancelha E aí ele aproveita E você dá uma esfumadinha básica Aqui, ó Na beiradinha daquele Daquela cor lá, sei lá Misturada que eu botei aqui Era pra ser uma maquiagem Acordei linda Uma coisa básica Tá se transformando Um negócio mais do que eu queria Vou pegar agora O delineador Mac, 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 sei lá Vou fazer um delineado A bateria acabou justamente Na hora que eu estava fazendo um delineado Mas como tínhamos uma outra carregada Graças a Deus Aí no tempo de trocar Eu terminei aqui o delineado Para vocês Tá meio malévola Assim, isso daqui Tá muito puxado Tá Mas é o que a gente tem pra hoje Porque eu não tô com tempo Com esse tempo todo Pra poder tá trocando Não era nem pra tá desse jeito Era pra tá uma coisa leve Como eu tava falando pra vocês Mas acabou saindo isso E eu não vou remover Porque hoje Eu não tô com aquela paciência Do último vídeo De jeito de maneira Eu queria um pincel pra esfumar Não temos Ah, temos sim, ó Peguei um outro pincel chanfrado Aquele marrom que a gente usou Na sobrancelha E eu vou passar Aqui O que que eu uso no cantinho? Não vem dizer que tá igual não Porque tá muito diferente, gente Aqui tá meio marrom Meio vinho Aqui tá dourado Eu não uso isso daí Na minha maquiagem sempre Minha maquiagem sempre É um tom de pele aqui E aqui é marrom Só que tá meio avermelhado hoje Então nem vem dizer que tá igual Porque não tá o negócio No fundo, no fundo O negócio está diferente Quando a maldade Aqui passou E a tristeza Fez abrigo Achei Um pincelzinho Desse piquititico Vou pegar esse tomzinho De pele Que eu amo Que é o que eu sempre uso Nas maquiagens É um tom assim E vou tentar Dar uma clareada aqui Porém não tivemos Grandes Grandes Diferença Sei lá Vai ficar assim mesmo Eu vou passar só máscara Não sei se vai ficar bom Porque Delineador desse jeito Meio grosso Malévolo Do jeito que tá Era pra quê? No mínimo Eu botar um cílio expostiço Mas não vai dar Cara, eu acho que eu sou a única mulher Na face da terra Que eu posso passar um caminhão De máscara de cílios Que não adianta, gente Eu não fico com cílios Grandes, gigantes Não sei o que acontece Todo mundo que eu vejo Tem um cílio pequenininho Vai lá, passa Mas não sei quantas camadas De máscara Que vai dar certo Faz isso Nem segurando a mão de Deus O negócio funciona Batom Eu vou usar o Desapego Da Bem Emotion Que ele é um cor de boca Maquiagenzinha básica Não tão básica assim Porque eu queria mais básico o negócio E o negócio não ficou básico Bom, gente O cabelo tá horrível Como vocês estão vendo Por quê? Eu lavei a manhã Eu lavei ontem Já ia falar lavei amanhã Eu lavei ontem A pessoa veio do futuro agora Eu lavei o cabelo ontem Só que eu prendi ele molhado Como vocês sabem Tá um calor de matar aqui no Rio de Janeiro E não tá dando Nem pra secar Os secador Nada do tipo, gente Porque o calor tá exportado Nem no ar condicionado Tá dando certo Então eu não vou usar chapinha Não vou usar nada O que eu vou fazer É prender o cabelo Como eu tenho feito sempre Enfim, ó Eu puxo bem meu cabelo Pra cá Pra cima Pego a xuxinha Dou uma volta Na segunda volta Eu puxo o cabelo Pra cá Pra cá Só Até um pouquinho De ponta dele E deixa um pouco Da ponta aqui Essa ponta que tá aqui A gente pode Esconder Aqui no meio do caminho Bem O penteado não é Aí aqui Você pega Essas duas pontinhas Da frente E você vai puxando Pra esse negócio Cair Bem Ele tem que cair Ai, tá torto Tá parecendo um espanador Não é isso Deixa eu tirar de novo Agora deu certo Aí eu puxo Uns fiozinhos aqui Só pra dizer Que soltou Aqui eu dou Uma folgadinha No cabelo E tá ótimo Maravigold Maravicherry Vocês tão vendo Ó Ele fica assim Tipo uma cachopinha Que é assim E tá ótimo Isso no meio do caminho Eu vou fazer mais algumas vezes Porque às vezes E solta E agora chega de enrolação Vou mostrar o look pra vocês Bora lá Bom, gente E o look Eu coloquei esse shortinho básico Que vocês já me viram 500 mil vezes com ele Porque, ó Ele é bem gostosinho E já tá entrando em mim Na verdade Todas as minhas roupas Já estão cabendo em mim Estou muito feliz por isso Coloquei este bode Que eu comprei ele Na gravidez Gente, eu não acreditei Que ele coube em mim de boa Eu achei que ele ia ficar Muito largo Ele tá um pouquinho largo Sabe? Porque esse é um estilo Bem justinho Só que ficou uma pegada legal Eu gostei E é ótimo pra amamentar Muitas me perguntam Como que eu amamento Com roupa normal É só botar as peitolas Aqui pro lado Aqui na lateralzinha Sabe? E nos pés Eu tô usando Melissa Essa daqui de unicórnio Que é rosinha E é maravilhosa Eu amo ela E é isso, gente Um look bem confortávelzinho A gente vai só num shoppenzinho Aqui perto Eu sei que tem cidades Que vocês se produzem A dessa tem no shopping Mas aqui no Rio de Janeiro O povo vai de chinelo Se vocês querem saber E eu tô aqui de melicinha Na humildade E é isso Agora eu vou arrumar Minha pristazinha Pra gente poder tá indo também Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Clique muito em gostei E comenta aqui embaixo Se vocês gostam muito Desse tipo de vídeo Que eu volto com mais Tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye